Como será que se faz transações bancárias pela internet sem escorregarem erros de digitação ou cair nas mãos de hackers? Tem um jeito novo de fazer isso. Funciona assim. Você pega suas moedinhas, vou pegar só duas, tá? Aí você deposita num cofre virtual. Meu porquinho aqui, ó. Em instantes, elas se transformam numa sequência de números e algoritmos, ou seja, moedas digitais. Na verdade, não é bem assim não, tá? Mas é como se fosse. Hoje você já pode investir em moedas digitais pela internet ou até mesmo transferir um determinado valor para aquele parente que mora em outro país sem passar por banco nenhum. Mesmo assim, as dúvidas sobre esse tipo de transações são muitas. O Rogério Coutinho conversou com alguns especialistas no assunto que explicaram pra gente o que são e como funcionam as moedas digitais ou criptomoedas. Será que vale o investimento? Tá na mão. Dá pra sentir, ver as cores, o tamanho. Saber o que dá pra comprar com esse dinheiro. Agora, e se eu disser que uma nota dessa pode se tornar uma sequência única de códigos, que não dá pra pegar na mão, que percorre pra lá e pra cá em transações por cabos, sinais de satélite, ondas de Wi-Fi, e que tudo é organizado por programas de computador? Eu ainda tô falando de dinheiro. Falo de uma grana tecnicamente chamada de criptomoeda ou moeda digital. Parece algo de outro mundo. E é. Só que é num mundo virtual que nós temos controle. A criptomoeda, ou moeda digital, nasce, vive e só fica dentro dos computadores, celulares, tablet. É uma tecnologia desenvolvida por matemáticos, economistas, cientistas da computação e profissionais de outras áreas, pra que essas notas de real, por exemplo, sejam convertidas em alguma moeda digital. E uma vez ali dentro, o dinheiro de papel passa a ser uma sequência única de códigos criptografada, ou seja, protegida. E essa sequência é a moeda digital. Tem valor e abre possibilidades que prometem transformar a nossa relação com o dinheiro. Tá falando de uma nova forma de dinheiro que tá surgindo. É importante dizer que ainda tá muito no início isso tudo, então não há nada ainda definido. Mas certamente o que tá na chave, que tá sendo discutido, são formas de troca de valor entre as pessoas no meio digital. Isso que tá sendo colocado à prova agora. Traga pra mim! O momento é de experimentação, mas as moedas digitais já vêm sendo desenvolvidas desde a década de 80. Atualmente existem mais de mil modelos funcionando com tecnologia própria ou melhorando o que já existe. Em 2009, uma dessas tecnologias deu sinais animadores. Foi a Bitcoin. Eu diria que o Bitcoin foi o momento em que conseguiu-se colocar um arranjo de várias tecnologias e funcionou. No dia 3 de janeiro de 2009, a rede Bitcoin realizou a sua primeira transação. Foi um avanço, um marco, realizado por Satoshi Nakamoto, nome fictício de uma pessoa ou de um grupo que criou a Bitcoin. Até hoje não se sabe quem é o tal Satoshi, mas 10 anos depois, a moeda é conhecida mundialmente. A Bitcoin nada mais é do que um conjunto de programas de computador capazes de gerar códigos únicos, que são a moeda digital. É um dinheiro com quantidade limitada. Só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin no mundo. Eu, quando envio uma Bitcoin para alguém, eu não tenho mais a cópia daquela Bitcoin. É igual a nota de dinheiro. Saiu do meu bolso, foi para o seu, fisicamente. No caso, na Bitcoin vai de maneira eletrônica, mas ela efetivamente vai. Diferente, por exemplo, de um e-mail ou de um documento de Word, que você escreveu lá um texto, uma poesia. Você passa aquele documento para uma outra pessoa, mas você mantém uma cópia contigo. Pensando na lógica de dinheiro, se o dinheiro fosse copiado, ele perderia completamente o valor dele. No caso da Bitcoin, isso não acontece. Quando eu passo a informação de troca, eu também estou transmitindo o valor em si para uma outra pessoa. Então, eu não mantenho uma cópia. Então, isso mantém a escassez do dinheiro. Atualmente, a Bitcoin é a moeda mais valorizada por causa de alguns aspectos cruciais para fazer sucesso no mundo digital. É a mais popular, a que tem mais pessoas convertendo dinheiro em Bitcoin. E, consequentemente, é a que tem mais voluntários colaborando para melhorar a tecnologia. E foi a primeira moeda que usou o conceito de blockchain. Que, resumidamente, é um sistema que dá transparência e segurança a qualquer transação em Bitcoin. Nesse sistema, existem computadores espalhados no mundo todo, de forma independente, mas conectados em rede, formando blocos. Quando acontece uma transação, começa uma corrida entre seus computadores para detectar se essa operação é verdadeira. O computador que identificar primeiro, confirma para todos os outros e ganha uma espécie de gorjeta. Resultado, todas as pessoas que usam Bitcoin ficam sabendo dessa movimentação e não é necessário ter um banco para validar o que aconteceu. Mas tem um detalhe. Qualquer transação em Bitcoin leva, em média, 10 minutos para ser confirmada no blockchain. Imagina se você vai na cafeteria, vai pagar em Bitcoin, você vai ter que esperar 10 minutos, no mínimo. O ideal é que você espere até mais confirmações, que pode chegar até uma hora, para você ter certeza que aquele Bitcoin está na sua conta. Então, para essas chamadas microtransações do dia a dia, o Bitcoin não é nada prático. Eu diria que não funciona. O Luiz disse que a ideia da Bitcoin é ser uma moeda universal, sem competir com o dinheiro tradicional, o de papel, que nós conhecemos, e que tem três funções clássicas, lembra? Ser unidade monetária, ou seja, referência de preço que é dado a produtos e serviços. Ser meio de pagamento, quando você paga por algo. E ser reserva de valor, uma forma de preservar o valor ao longo do tempo. E é essa a última função clássica que atualmente tem funcionado com mais eficiência com a Bitcoin. A gente tem uma curva aqui que a tendência é de alta. O Gabriel e os sócios viram um negócio nisso. Há mais de um ano, eles abriram uma corretora e gestora de moedas digitais no Rio e tem 15 funcionários. O Bitcoin não é uma tecnologia melhorzinha para você fazer pagamento. Ele é uma nova forma de ativo financeiro. É quase que essa epifania, é quase que essa visão, aquele momento de surpresa que a gente tem de perceber. Cara, esse mercado ainda é muito pequeno. Acho que a gente consegue empreender buscando levar ao mercado tanto um acesso mais simples, a compra, sim, puro e simples, de Bitcoin para o uso cotidiano, como também o nosso principal serviço, que é o serviço de gestão de criptomoedas. Antes de ter Bitcoin, é preciso criar uma carteira digital, o que seria um perfil. O valor do dólar americano, normalmente, é a referência para negociar Bitcoin, que também está sujeita à variação de preços. No começo de julho, uma unidade de Bitcoin valia pouco mais de 10 mil dólares, algo próximo de 40 mil reais. Porém, não é preciso isso tudo. É que uma unidade de Bitcoin pode ser dividida, fracionada, em até 100 milhões de partes. E cada fração é chamada de um satoshi. É como se fossem os centavos. Olha, aqui a gente tem duas carteiras de Bitcoin. Esta aqui é a do Gabriel, tem cerca de 15 reais em Bitcoin. E esta outra aqui é a do Pedro, que tem zero Bitcoin. O Gabriel chamou o Pedro para participar aqui com a gente, para fazer essa transação. Ele tem 10 reais na mão e vai comprar esses Bitcoins aqui do Gabriel. Ou seja, vai acontecer uma transação aqui agora. E é prático, rápido e simples. É muito simples. O Pedro trabalha aqui no operacional da empresa. Ele está com 10 reais aqui do dinheiro que a gente já conhece, né Rogério? E é bem simples a gente pegar essa nota. Estou guardando aqui, não estou doando, estou vendendo. E vou fazer a leitura aqui do código QR dele aqui. Lembrando que a gente já estava com os perfis, ou seja, as contas abertas. Aí eu vou pegar aqui nesse valor que tem zero, vou tomar aqui para mim, e vou colocar o valor em Bitcoins equivalente aos 10 reais que ele quer comprar de mim. Vou clicar na opção enviar, vou confirmar o envio, ele está assinando a transação digitalmente, tudo é feito diretamente pelo meu celular, sem que eu tenho que fazer nada. A transação já chegou lá. Já está aqui o valor. Dois, é 0,0045 Bitcoin. Você pode ver o equivalente, 2,46 dólares, que na cotação atual dá mais ou menos 10 reais. Os Bitcoins que apareceram no celular do Pedro foram confirmados cerca de 10 minutos depois. No Brasil, transações em moedas digitais não são ilegais. Existem grupos de trabalho no governo federal discutindo a regulamentação. Na Receita Federal, inclusive, já é obrigatório declarar operações realizadas com criptomoedas. O Leonardo é professor acadêmico, pesquisador e entusiasta de moeda digital. Esse carro aqui, ele comprou com algumas economias, eu posso dizer assim? Como é que foi essa história? Eu comprei umas criptomoedas no início de 2017, né? E aí, eventualmente, com o crescimento que ela teve ao longo do ano, eu fui tirando parte desse dinheiro e completei para comprar o carro. Eu ia me mudar, eu precisava comprar um carro. Eu falei, bom, esse dinheiro está valorizando muito, é hora de tirar um pouquinho e aproveitar. Eu devo ter posto uns 5 mil reais nessa moeda e acabei tirando lá na frente quase 30. Na época, o Leonardo usou a moeda Litecoin. Até dezembro de 2017, foi um período de grande valorização. E logo em seguida, houve quedas bruscas de todas as moedas digitais. Eu acho que esse é o mercado mais volátil que a gente tem, que existe nesse momento. Você ficar animado com o crescimento de um determinado momento sair comprando, você pode perder muito em seguida. Você já perdeu? Já perdi, sem dúvida. Quando eu comecei a comprar em 2017, eu comecei a ganhar uma montanha de dinheiro até dezembro, como todo mundo que colocou dinheiro nisso. E hoje eu tenho uma pedrinha de dinheiro porque também tudo caiu. Assim como o Leonardo vem experimentando, existem outros perfis interessados em moedas digitais. E como ainda é algo recente, é recomendado seguir algumas regras básicas. Ler sobre o assunto, acompanhar em aplicativos de celular os valores das moedas e nunca, em hipótese alguma, perder a senha da carteira digital. É como se fosse a senha de um cofre. Cautela é também a dica do professor Luiz Felipe. É um ambiente bastante livre, então tem muita gente boa operando nesse segmento, mas também tem muita gente que está se aproveitando dessa tecnologia para criar esquemas fraudulentos, esquemas de pirâmide financeira. Eu acho que o que vale a pena hoje em dia para o cidadão comum é você se conectar de alguma forma com esse mundo, porque certamente é um mundo novo que está se abrindo. Para aqueles que estão um pouco conectados com isso, ou para os jovens que estão entrando, começando sua carreira, eu acho que é uma área bastante professora. E operar comprando um pouquinho para você entender como é que troca, como é que vai fazer um cadastro, de repente, de uma corretora. Mais uma vez, entrar com um senso de experimentação, de curiosidade científica. Não entrar na ilusão de que vai botar um pouco de dinheiro e vai ficar milionário com isso. Isso aí não existe dinheiro fácil em lugar nenhum do mundo e nunca vai existir. E seja um investimento, uma diversão curiosa ou um serviço ágil, parece ser uma questão de tempo e adaptação para que as moedas digitais evoluam a ponto de acharmos que bolso vazio seja simplesmente uma agradável modernidade. Sabe a maior rede social do mundo? Também está trabalhando para criar uma nova moeda digital. O Facebook anunciou no último mês que montou um consórcio com outras companhias para lançar uma criptomoeda, a Libra. Logo de cara, o público-alvo será quem vive fora de seu país de origem e precisa enviar dinheiro para os familiares todo mês. A promessa é que as transações em Libra sejam mais baratas, simples e rápidas. A ideia é que a moeda comece a circular já em 2020. Mas diante do anúncio, os governos americano, alemão e francês já reagiram pedindo explicações. Enquanto muita discussão ainda vem pela frente, a gente relembra as orientações dos especialistas e estudar mais sobre o assunto e cautela na hora de investir.